E tantas vezes me pego rindo A toa Sigo a corrente e vou embora Canoa E tantas vezes me pego rindo A toa Sigo a corrente e vou embora Canoa Há de haver um mar Há de haver algo mais Do que eu penso Do que eu posso imaginar Do que eu preciso Tudo é tão pouco pra te dar Do que eu penso Do que eu posso imaginar Do que eu preciso Te ver dormir Te acordar O que se passa com você agora? O que se passa com você agora? E tantas vezes me pego rindo Do que eu preciso Do que eu penso A toa Sigo a corrente e vou embora Canoa Há de haver um mar Há de haver algo mais Do que eu penso Do que eu posso imaginar Do que eu preciso Tudo é tão pouco pra te dar Do que eu penso Do que eu posso imaginar Do que eu preciso Te ver dormir, te acordar O que se passa com você agora? 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 Nem tão só e nem tão bem assim Com as lembranças que eu tenho em guardar Deixemos de lado Deixemos de lado então Quem é que se passa com você agora? Quem é que vai dizer Quem é que vai dizer Que o meu voo é livre Como me desprender Se o sentimento existe Nem tão só e nem tão bem assim Com as lembranças que eu tenho em guardar Deixemos de lado então Porque o tempo perdeu seu lugar O passado eu quero e não faço questão De entender a verdade e ferir Você me trouxe aqui Viu o céu e a noite cair Quem é que vai dizer Que o meu voo é livre Como me desprender Se o meu voo é livre Quando não vou te ver Quando o presente é triste Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Santa Teresa Aqui de cima vejo o rio a cintilar O céu serena, rio andando devagar Daqui a pouco o bonde vai passar Santa Teresa Aqui de cima vejo o rio a cintilar O céu serena, rio andando devagar Daqui a pouco o bonde vai passar Quem me dera entender tuas vielas Tuas casas velhas, morros e favelas Quem me dera entender tua oração Humildemente, samba eu fiz ao violão Pra Santa Teresa As carmelitas vão fazer um carnaval Tuas mazelas são manchetes no jornal Mas o teu encanto é imortal Tuas chacaras no céu, tuas ruínas Vira a glória e o Redentor te vê de cima És barroca no barraco sob estrelas O tempo inventa nova forma de revelas Santa Teresa Raízes brotam dos telhados sobre mim As tuas árvores em muros sem jardim Pra quem te canta o samba é assim É assim, é assim Pra quem te canta o samba não vem fim Não vem fim, né? Santa Teresa Aqui de cima vejo o rio acende lá O céu sereno, eu andando devagar Daqui a pouco o bonde vai passar Tua chacara no céu, tuas ruínas Vira a glória e o Redentor te vê de cima És barroca no barraco sob estrelas E o tempo inventa nova forma de revelas Santa Teresa Raízes brotam dos telhados sobre mim As tuas árvores em muros sem jardim Pra quem te canta o samba é assim É assim, é assim Pra quem te canta o samba não vem fim Não vai fim Não vai fim Obrigado. Eu quero um samba simples quase nada Seguro na batucada De coração, de coração O samba sempre é que vai me levar Pelo rio da alma Um turbilhão sem fim A melodia do povo que canta Amor, alegria Eu sei tudo isso nasceu na Bahia A melodia do povo que canta Amor, alegria Eu sei tudo isso nasceu na Bahia Eu quero um samba simples quase nada Seguro na batucada Seguro na batucada De coração, de coração O samba sim é que vai me levar Pelo rio da alma Um turbilhão sem fim A melodia do povo que canta Amor, alegria Eu sei tudo isso nasceu na Bahia A melodia do povo que canta Amor, alegria Eu sei tudo isso nasceu na Bahia Eu sei tudo isso nasceu na Bahia Eu sei tudo isso nasceu na Bahia Eu quero um samba simples quase nada Seguro na batucada De coração, de coração De coração, de coração O samba sim é que vai me levar Pelo rio da alma Pelo rio da alma Num turbilhão sem fim A melodia do povo que canta A melodia do povo que canta Amor, alegria Eu sei tudo isso nasceu na Bahia A melodia do povo que canta Eu sei tudo isso nasceu na Bahia A melodia do povo que canta Amor, alegria Eu sei tudo isso nasceu na Bahia A melodia do povo que canta Amor, alegria Eu sei tudo isso nasceu na Bahia Eu sei tudo isso nasceu na Bahia Se tudo isso nasceu na barriga Vamos lá! Se puder me telefona, estou louco pra te ouvir Tua voz acende a chama do amor que há em mim Lembro as noites da fazenda que passamos no verão Teus sussurros ainda fazem balançar meu coração Mas quero mais dessa vida, já fui cowboy, já fui peão E só você, minha linda, vai destruir o meu coração Vou viajar pra Califórnia, vou cantar na televisão Fazer meu sonho, minha história, acontecer, sair do chão Quero arranjar outra linda, meu coração me diz que não Que ainda aguardo na memória Tua voz, teu cheiro, teu batom Volta pra mim, demora não Volta pra mim, minha paixão Volta pra mim, demora não Volta pra mim, minha paixão Se puder me telefona, estou louco pra te ouvir Tua voz acende a chama do amor que há em mim Lembro as noites da fazenda que passamos no verão Teus sussurros ainda fazem balançar meu coração Mas quero mais dessa vida, já fui cowboy, já fui peão E só você, minha linda, vai destruir o meu coração Vou viajar pra Califórnia, vou cantar na televisão Fazer meu sonho, minha história, acontecer, sair do chão Quero arranjar outra linda, meu coração me diz que não E ainda aguardo na memória Tua voz, teu cheiro, teu batom Volta pra mim, demora não Volta pra mim, minha paixão Volta pra mim, demora não Volta pra mim, minha paixão Chuva de perão Vem mole a terra, chuva de reflexão Vem regue a alma, chuva de verão Vem mole a terra, chuva de reflexão Vem regue a alma Não há lugar, nenhum lugar melhor pra se viver Que a terra onde se tem a paz e o bem querer Há poucos que não querem paz E detêm todo o poder E muitos que querem a paz, não podem escolher E muitos que querem a paz, não podem escolher Chuva de verão Vem mole a terra, chuva de reflexão Vem regue a alma Vem regue a alma Chuva de verão Vem mole a terra, chuva de reflexão Vem regue a alma Não há consagração maior que a vida pode oferecer Do que ajudar alguém no mundo a sobreviver Não sou sábio, eu sou alguém Que pensa com empolgação Que todos são iguais e pensam em evolução Que todos são iguais e falam de evolução Evolução do amor Evolução da fé Evolução da inteligência dos homens do poder O sábio não quer guerra O sábio não quer dor O sábio quer aprender a sabedoria do Criador Evolução do amor Evolução da fé Evolução da inteligência dos homens do poder O sábio não quer guerra O sábio não quer dor O sábio quer aprender a sabedoria do Criador Oh, 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 oh Chuva de verão Vem molha a terra Chuva de reflexão Vem regue a alma Chuva de verão Vem molha a terra Chuva de reflexão Vem regue a alma Chuva de verão Vem molha a terra Chuva de reflexão Vem regue a alma Chuva de verão Vem molha a terra Chuva de reflexão Vem regue a alma Chuva de verão Chuva de verão Chuva de reflexão Chuva de reflexão Chuva de reflexão Chuva de reflexão